No vídeo de hoje eu vou completar a coleção dos cabeçudinhos do Renaldinho Essa coleção é um brinde do Bob's E eu imprimi simplesmente uma lista de colecionador pra eu saber quais faltam pra eu completar E saibam que mesmo a coleção cena do canal, eu não recebi a coleção completa Vim no Bob's mais perto da minha casa E a coleção com os itin 8 cabeçudinhos normais E um cabeçudinho ultra raro dourado Todos eles em amostra aqui pra vocês verem E sinceramente eu acho que não vai ser fácil conseguir essa coleção completa Ei moça, tudo bem? Deixa eu te perguntar, qual que é o combo que vem com cabeçudinho? Um cabeçudinho, eu botei o Bob's Play Eu vou querer um Bob's Play então, obrigado moça O combo do Bob's Play vem um suco, uma batata, um cheeseburger Hum, e é claro, um cabeçudinho Juro pra vocês, mano, é a primeira vez que eu vejo isso Na embalagem fala cabeçudinho, o Renaldinho Atrás mostra as 8 opções que a gente pode tirar e o lendário E assim, a minha ideia hoje é nem conseguir o lendário Porque eu sei que é mais difícil, eu queria pelo menos completar os 8 E ó, o primeiro que a gente tirou foi simplesmente o Renaldinho e o Frankenstein Eu já gravei um vídeo comprando outras coleções de cabeçudinho Só que esse é um cabeçudão, porque ele é bem grande E é literalmente impossível fazer ele ficar deitado Não importa o que a gente faça, ele sempre fica em pé de novo Inclusive já vou até dar check no Frankenstein Agora que eu já consegui esse aqui, faltam ainda mais 7 Então moça, eu vou querer mais 7 Bob's Play Olha esse, gente, é muita caixinha Já pensou, mano, se eu cumprir essas 7 caixinhas e eu já compraria pra minha coleção de cara Sem ter nenhum repetido Mano, tomara que isso aconteça Vamos então, ó, pra primeira caixinha Tô se achando que veio coisa boa, hein Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver E... Cabeçudinho fantasiado, hein Segundo que a gente abre E ó, mais um que a gente não tem Vamos abrir o próximo Vamos ver, vamos ver, vamos ver E... Renaldinho de slime Tamo com acerto de 100% Abrimos 3 pacotinhos E saímos com 3 cabeçudinhos diferentes Check aqui Vamos lá, vamos lá, vamos lá E... Frankstein É o nosso primeiro repetido Agora eu tenho 2 cabeçudinhos de Frankstein Mas tudo bem A ideia de completar tudo sem vir nenhum repetido Era quase impossível Quinto cabeçudinho Esse aqui veio... Cabeçudinho de slime Mais um repetido Próximo cabeçudinho, próximo cabeçudinho E... Renaldinho assustado Mais um que a gente não tem Vou até marcar aqui Porque cada um que a gente encontra É mais um passo perto de completar a coleção Penúltimo cabeçudinho Deixa eu ver e... Renaldinho assustado de novo Quanto mais cabeçudinhos a gente abre Maior a chance de a gente tirar um repetido Vamos agora abrir o último cabeçudinho Que a gente comprou nesse bobs Por favor, vem o que a gente não tem O que a gente não tem O que a gente não tem Aff... Renaldinho de slime Se eu quiser comprar essa coleção em 24 horas Eu vou ter que me dedicar um pouco mais que isso E agora dentro do meu carro Eu tô indo em direção pra outro bobs Eu acredito que se a gente for em bobs diferentes Aumenta a nossa chance de completar a coleção Acabei de chegar e aqui nesse bobs a gente consegue fazer o pedido pelo totem Deixa eu dar uma olhada, ó Bob's Play E aqui no totem, mano Pelo visto tem a opção da gente comprar o combo do Bob's Play Mas tem a opção da gente comprar os cabeçudinhos avulsos E na boa Eu vou comprar todos os cabeçudinhos avulsos que tem nessa loja Peço até desculpa aos inscritos que vierem nesse bobs Mas essa é a forma mais rápida de eu completar a minha coleção O máximo que eu consegui pedir foram 96 cabeçudinhos Isso aqui tá muito pesado Mas olha só o tanto de cabeçudinho que a gente comprou Com esse tanto de cabeçudinho Eu tenho certeza que eu vou conseguir completar a minha coleção em menos de 24 horas Nossa Mano do céu É muita coisa, velho Tô sentindo, ó Que vai vir o que a gente não tem agora Frankstein de novo Ó, ó De slime, mano Mais um repetido, velho Não é possível Tem que vir algum que eu não tenho Frankstein de novo Outro Frankstein Olha isso, mano Eu não sei se eu dei azar Mas eu peguei um lote que eu tirei três Franksteins seguidos Mais um, mais um, mais um Outro Frankstein Eu nunca vi isso Não, não, não Cinco Franksteins Todos iguais Existe a chance de quanto mais pacotes eu abro Mais aumentam a chance de vir repetidos Por favor, por favor, por favor Reinaldinho fantasiado de novo Ah, finalmente Juro, eu já tava começando a ficar com medo Depois já abri vários Eu achei o cabeçudinho múmia Esse cabeçudinho a gente ainda não tem E agora, ó É um a menos que a gente precisa achar Tava ficando sem confiança Agora eu voltei a acreditar E, ó Vai vir mais um que a gente não tem Quer ver? Repetidos Agora, ó Ó, ó, ó Reinaldinho assustado Mais um, mais um, mais um Acabamos de tirar a múmia Agora já tem a múmia repetida também Inacreditável Eu tô com muitos cabeçudinhos Mas eu só tenho cinco da nossa coleção Ainda faltam três E eu já fui nos dois bobs mais pertos da minha casa Peguei meu computador e pesquisei na internet Outros bobs pertos da região Acabei de encontrar aproximadamente onze bobs Na região de Belo Horizonte Ou em alguns lugares em volta E a minha ideia agora vai ser literalmente Pegar o telefone de todos eles E vou pedir pra um motoboy passar em todas as unidades E pegar pelo menos um bobsplay de cada unidade diferente Dessa forma, igual nós encontramos vários bonequinhos do Frankenstein Se nós pegarmos lotes diferentes Eu acho que aumenta muito a nossa chance de encontrar todos Demorou um pouquinho, mas acabaram de bater o telefone aqui na minha casa Pelo que eu tô vendo, o motoqueiro acabou de chegar Eu acho que eu vou completar a minha coleção agora Muito obrigado, viu? Tá na mão, gente Sinceramente, se a gente não completar a nossa coleção agora Eu não sei nem se a gente vai conseguir completar nesse vídeo Uma das lojas, inclusive, mandou uma viseira do milkshake O tanto de cabeçutinho que eu comprei, mano Primeiro pacotinho Repetido Segundo Repetido E de novo Agora não vai Não vai Mais um de slime Inacreditável Eu gastei uma nota com o motorista pra ele passar em todos os bobs Demorou mais de 3 horas pra fazer esse rolê todo E absolutamente todos os cabeçudinhos vieram repetidos Eu tava pensando e... A gente chegou num ponto que se eu ficar comprando cabeçudinhos Eu vou apenas aumentar a minha coleção de repetidos Assim como o álbum e as outras coisas que eu colecionava Eu sinto que eu preciso trocar se eu quiser completar a minha coleção mais rápido Fala galerinha do meu Instagram Seguinte Eu tô com todos esses cabeçudinhos repetidos E eu tô precisando de 3 pra completar a minha coleção O cabeçudinho do monstro O cabeçudinho do Enaldinho clássico E o cabeçudinho do Enaldinho vampiro Se você tiver algum desses cabeçudinhos Me mandou uma mensagem que eu tô disposto a trocar vários cabeçudinhos por qualquer um desses Pronto Agora é só esperar pra ver se alguém vai me responder Mas enquanto isso Eu decidi dar um pulinho numa pracinha aqui do lado da minha casa Porque é literalmente um ponto de troca da região Sempre tem gente trocando figurinha, cards e... Cabeçudinhos também não vai ser diferente Gente, cheguei aqui na pracinha E tem umas pessoas jogando bola e... A impressão não é que ele é o Tiago Ai, nenhum deita Tiago? Você tá completando as coleções dos cabeçudinhos do Bob E não me falou? É que eu comecei a colecionar hoje Tô colecionando também E tô precisando de alguns pra completar a minha coleção Tá, mas eu só tenho esses seis aqui E repetido eu tenho o Frankenstein e a Múmia Ai, caramba, Tiago Que azar, mano Pior que eu tô cheio de repetido aqui Pois é, mano Eu não posso nem te ajudar Porque a minha nem tá completa Como que eu vou te ajudar sendo que a minha não tá completa? É, Tiago, eu entendo Pera, você tem o Enaldinho vampiro? Ele é um dos que tá faltando na minha coleção Pois é, ele é um dos únicos que não estão repetidos na minha coleção Eu não vou te ajudar, não adianta assistir Ah, não, Tiago Eu te dou qualquer coisa Quanto que você quer, eu te pago Eu não quero dinheiro Eu quero completar a minha coleção Se fosse dinheiro, eu já te dava E se você quiser, eu só posso trocar esses dois A Múmia ou o Frankenstein Os únicos que eu tenho repetido Caraca, Tiago Mas pera Você tá disposto pelo menos a escutar uma proposta? Tá, fala Eu tô reparando a sua coleção E você não tem o cabeçudinho fantasiado E não tem também o cabeçudinho de slime Ou seja, você também não tem esses dois E eu posso te dar dois que você não tem Por um que você não tem No fim das contas, você vai sair ganhando Se bem que é uma proposta boa É óbvio que é uma proposta boa, Tiago Você vai me dar um que você não tem Mas você vai ganhar dois Dois que você não tem Pensa Então tá, vamos trocar Isso Muito obrigado, Tiago Foi um prazer fazer negócio com você Dessa forma, tão só faltando dois cabeçudinhos Pra gente conseguir finalizar Porém Vou dar agora uma olhada em todo mundo Que me mandou mensagem Depois que eu postei os stories Mas pelo visto, nem sinal de alguém Com o cabeçudinho clássico Ou com o monstro Mentira Tem um inscrito que me mandou uma mensagem Falando que tem um Enaldinho clássico sim Vou mandar uma mensagem Pedindo o endereço Que eu vou independente do lugar Agora buscar Pra minha sorte Esse inscrito Ele é aqui de Belo Horizonte Deu 71 quilômetros daqui Até onde ele tá Mas eu não tô nem aí, mano Vai demorar uma hora de carro Mas eu vou buscar esse cabeçudinho com ele Acabei de chegar no endereço Que o inscrito me passou E essa aqui é a foto Que ele me mandou Pra comprovar Que ele realmente tinha Eu mandei uma mensagem pra ele Agora vamos ver se ele aparece Tô torcendo pra isso aqui Não ser um golpe E aí, Enaldinho? Olha aí o cabeçudinho Que você me pediu Caraca, mano Pior que você tem mesmo Eu não vou mentir não Eu tava com medo De ser alguém querendo me trollar Ou algum golpista Eu tinha ele repetido Mas inclusive eu não queria aparecer Eu sou um pouco tímido Não, relaxa, mano Eu peço pro Marcelinho embaçar Mas o que você quer Nesse cabeçudinho seu, mano? Que isso, Enaldinho Jamais vou te cobrar alguma coisa Apenas uma foto Pra mim já seria muito legal Eu sou muito seu fã Só uma foto? É claro, lógico Vamos tirar Vou tirar uma foto aqui então, tá? Nossa, tô muito feliz, cara Aqui ó, seu cabeçudinho Caraca, mano Valeu, você me salvou Caraca, mano Eu tô de cara Que a gente conseguiu Deu pra ver que o inscrito Era muito tímido Ele não quis nem aparecer Mas se você tiver vendo esse vídeo Mano, muito obrigado Agora só falta um cabeçudinho Pra eu completar minha coleção Eu tô muito feliz, gente Vou até marcar aqui, ó Versão vampiro E versão clássica Agora só tá faltando O cabeçudinho do monstro Eu vou até atualizar O post aqui no Instagram Falando que eu só tô precisando dele Alô Alô, Reinaldo Fala comigo, Brenner Você me acordou, velho É a impressão minha Ou você tá procurando Um cabeçudinho aí do monstro Cabeçudinho do monstro? Eu tô Eu tô precisando demais dele, inclusive É, eu percebi Pelo que você postou no Instagram É o seguinte Eu tenho esse cabeçudinho, entendeu? Para tudo que você tá fazendo Vem pra minha casa Que eu tô disposto A dar literalmente Qualquer coisa por ele, velho Qualquer coisa? Qualquer coisa E aguarda aí Que daqui a pouquinho eu tô... Eu não acredito Mas pera Pensei no Brenner Isso pode ser uma trollagem Ou não Vamos pensar positivo Se ele tiver o cabeçudinho do monstro Eu completo a coleção Brenner, Brenner, Brenner Você realmente tem o único cabeçudinho Que falta pra minha coleção? Olha aqui Você não tá vendo? Ele realmente tem o cabeçudinho do monstro Dizem, Brenner Que esse cabeçudinho É o segundo mais raro Só perde pro cabeçudinho dourado Tive muita sorte Pra encontrar esse, tá? Nossa, Brenner Eu tô muito feliz Ainda bem que eu tenho amigos Como você O bonequinho novo Não vai ser tão fácil assim, né, Enaldo? Tá bom O que você quer? Dinheiro? Eu te dou 100, 200, 300 reais Me fala o valor que eu compro Ele na sua mão Não Eu não quero dinheiro por ele Tá, já que você não quer dinheiro Vamos trocar Eu tenho todos os outros cabeçudinhos Eu tô disposto a dar pra você Até dois de cada por ele Enaldo Deixa eu te falar uma coisa Meu nome é Brenner Mas eu sou mais conhecido como Brenner Cabeçudão Ou seja Pra você ganhar esse cabeçudinho Você vai ter que conquistar ele Em uma batalha Batalha? Eu gosto disso Há um tempo atrás Eu era conhecido na minha região Como Enaldinho Rei do Bafão E eu tô disposto a ser O Enaldinho Rei dos Cabeçudos também Seguinte Eu preparei esse círculo preto Aqui no chão E esse vai ser o desafio da mira Nós vamos ter que ficar Nessa ponta da linha E tentar acertar o cabeçudinho Naquela bola preta E quem acertar primeiro Vence Você aposta o monstro E eu aposto o cabeçudinho de múmia Se você ganhar Você acha que esse cabeçudinho de múmia Vale esse cabeçudinho aqui? Já que é você Que tá querendo esse cabeçudinho Eu só vou batalhar com você Valendo toda a sua coleção De cabeçudinho Por esse aqui Eu tenho umas 4 ou 5 caixas dessa aqui Eu tenho mais de 300 cabeçudinhos diferentes E eu aceitando essa batalha Tô colocando tudo a perder Eu vou ganhar E eu aceito o seu desafio Então que a batalha comece Tá preparado pra perder, Breno? Eu nunca tô preparado pra perder Eu sempre ganho Então arredei que eu vou começar, tá? Não, eu vou começar Dá licença Vamos lá 3, 2, 1 Vai Eu acho que eu joguei forte demais Agora é a minha vez É a minha oportunidade de vencer 3, 2, 1 Ele passou tão perto Vamos lá Confio em você 3, 2, 1 É, parece que ele fez uma curva Frankenstein Confio em você Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que raiva Vamos lá Vai, 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 vai Quase Vai lá, vai lá, Frankenstein Vai lá, Frankenstein Vou jogar de cima pra baixo Muito forte 3, 2, 1 Vai Ah, é muito pro lado Eu tenho que completar a minha coleção 3, 2, 1 Não acredito Olha só aonde o meu Frankenstein parou Agora ele me pertence Eu não acredito nisso Pelo visto, você venceu Toma Olha isso, gente O cabeçudinho que falta lá pra minha coleção Um dos cabeçudinhos mais caros que tem Nós completamos os 8 cabeçudinhos da coleção do Bob's Deixa eu marcar aqui E agora só falta uma coisa pra eu ficar satisfeito Se vocês estão assistindo e conseguirem deixar 100 mil likes nesse vídeo E se inscreverem no canal agora Eu gravo o vídeo Indo atrás do ultra mega lendário Cabeçudinho dourado extra E esse foi o vídeo Se você gostou Deixa o seu like E se inscreve no canal 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 Tchau, tchau.